Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores do canal Cleo Fofoqueira, como é que vocês estão aí, hein? Extra Fortex, barraco e confusão, hein? Entre Graciele Lacerda e Zé Botinha, meu povo, meu povo, deu até polícia. Vou contar pra vocês tudo agora neste momento. Pra você que não me conhece, eu me chamo Cleo Loyola, autêntica e Fortex. Já te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like, porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais. Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando. Gente, toda vez que eu falo isso, eu acabo esquecendo, né? Vou colocar o meu outro canal aqui embaixo, mas qualquer coisa vocês procuram, Cleo Loyola e os remédios. E o meu Instagram que eu tô usando é Cleo Loyola, youtuber. Bora pra lá, porque tem realmente o mundo dos famosos diariamente com Cleo Loyola. Autêntica aí, Fortex. Se inscreve e deixa o like aí. O que você vai falar de mim, hein, Cleo? Quem aguenta mais, cara? De novo? Gente do céu, quando eu penso que tô em faz, arrumando a minha árvore de Natal, arrumando o cagadouro com vários entelhos, né? E umas florzinhas. E também, como se diz, meu Deus do céu, aqueles negócios que acende, fica em ninim, pra amor ficar realmente relaxado. E toda vez, quando ele realmente for dar descarga, ficar os fisca-fisca. Ah, ele é lindo, ele é maravilhoso, eu amo. E a idade dele também, né? Cada dia que passa, ele é mais velho. Será que será rápido? Quero dizer, será rápido a convivência dos dias deles. Vocês me entenderam, né? Gente, olha só. No que que acabou o processo aí? Diz Zezé de Camargo, Graciele Lacerda contra Érica Sensitiv. Graciele que tá dizendo que Érica Sensitiv jogou maldição na vida dela e por isso que ela não engravida. Vocês acreditam nisso? A confusão não terminou e foi parar nos tribunais? Meu povo, meu povo, não é brincadeira não. Vocês lembram que Sensitiv Erika Dias foi a única Sensitiv que acertou que Graciele Lacerda não ia ficar grávida este ano e chamou ela de seca, mulher seca, entendeu? Que não vai engravidar de jeito nenhum. Outras falaram que a Graciele ia engravidar, que ela e o Zé Botinha se separaram este ano, entendeu? Falaram aí que ele ia ter outras, que eu não duvido, outras mulheres. Ela ia descobrir, ia perdoar. E aí ia ficar tudo embaixo. Cada uma falou uma coisa diferente, mas sempre que ia ter o filho, que ainda não veio, nem com o Sêmer do Igor, né? Malvada! Essa história do Sêmer foi você. Eu tenho certeza. Foi você. Como é que você ficou sabendo? Gente, eu fiquei impressionada. Aquela hora que eu sabia de cada coisa. Cara do céu! Será que os médicos estão me traindo? Vou processar eles também. Érica, me aguarde, tá? Isso não vai ficar assim. Mas olha só, gente. E Graciele, que ficou até de cama e passou mal, porque a última tentativa foi um fracasso dos embriões, né? Que vocês sabem aí que o Zezé fez vasectomia. Então foram lá no sacão dele. Será que é grande mesmo? Enfim. Foram lá, pegaram uma agulha e tiraram, né? O líquido que já estava estragado há muito tempo por causa da idade. Não dou conta não, gente. Não dou conta de ficar sem risco. É essa história. Com essa história, quer dizer, remédios, Safira, remédios. Mas enfim, gente. A única que acertou a previsão e Zé Botinha, junto com Graciele e Lacerda, estão se ruendo de raiva, foi a Érica Sensitiva. Porque muitos outros, eles não caçaram confusão, eles não brigaram, eles não fizeram barraco. Agora, com ela, fizeram sim. Porque disse que foi a maldição de Sensitiva e Érica Dias. Eu até peço a Érica Dias, se ela ver esse vídeo, ela fazer um outro vídeo pra gente explicando sobre essa situação toda, né? Porque ela fez a previsão, ela disse que a Graciele não ia engravidar pra ver se ela adotava alguma criança, porque tá cheio de criança pra adotar. Graciele virou um bicho, foi lá, despecou em cima de... 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 de Érica Sensitiva. Você foi a única que acertou, Érica. Será que não tem jeito de você fazer alguma fórmula pra eu engravidar no seu caldeirão? Faz aí, por favor, Érica. Eu te imploro. Gente, mas é sério. A Érica Sensitiva foi a única que acertou. Mais uma previsão em cheio. Você aí, ó, que não segue ela, segue ela lá no Instagram. Também segue ela no canal, que eu vou colocar aqui embaixo, pra ficar por dentro de tudo do mundo, da celebridade. É, meu amor, vai ter que engolir essa daí, da Érica Sensitiva. Pode ficar brava, pode ficar nervoso. Zé Botinha. Que acabou e pronto, meu bem. Se tentou já 650 vezes engravidar. Tanta gente que ia engravidar. O que foi de pastor também que disse que desse ano passado é no seu ventre que está. Ali é doença. Mas Jesus está curando. Não que eu desacredite que Jesus cura, né? Mas que tá tendo cada profetaiada quer saber de uma coisa? Os macumbeiros estão acertando mais do que certos profetas que se dizem aí que realmente são usados por Deus. Cuidado aí pra não ser envergonhado, meu filho. Hora bastante jejum antes de vir falar pipoca e besteira em rede social. Parabéns, Érica Sensitiva, por mais um grande acerto aí no mundo dos famosos. E lembrando, essa previsão é dela, porque vive roubando as previsões dela. Somente dela. Somente ela que falou e dessa vez, graças a Deus, que ninguém roubou. Ou será que roubou? Vou até dar uma observada. Beijo pra vocês. Daqui a pouco eu volto com muito mais porque aqui ninguém gosta de fofoca. Você me enfaga, Érica Sensitiva. Você vai ver, tá? Você também vai pedir ganhar um cagadouro. Você não quer obedecer também, igual com a Loyola? Me aguarde. Mais processos virão. Hum, que medo. Ai, ai, ai. Tchau, tchau. E aí